Eu acho que eu deixei muito aflorar as coisas que eu gosto, que brilham em mim mais, assim. Desde o que nem do cabelo, que eu alisava o cabelo. Não que eu tinha vergonha disso, mas era uma coisa que eu gostava e era uma coisa que eu me senti bem. Mas depois que eu ganhei o poder de me transformar, quando eu entrei aqui, essa diversidade também das coisas, do conhecer, da onde vem, as descobertas, o porquê. Então eu me coloquei assim, a de me transformar todos os dias. Eu sou operadora de caixa do Sesc Pompeia. Então quando eu cheguei no Pompeia, foi tudo muito novo pra mim, muito diferente. Foi uma realização de um sonho também, que eu já tinha pra mim. E eu gosto de participar, então meio que abrir um leque de novos horizontes. Conhecer novas coisas que o Sesc oferece pra gente. Não só tanto pros clientes, pro público, mas também pros funcionários. Eu gosto muito da parte do teatro. Um assim que marcou, que eu não conhecia, que era um teatro que eu não conhecia. Tinha ouvido falar, mas não tinha tanto interesse. Foi a Mãe Coragem, que eu assisti três vezes, por sinal. Eu falei, meu Deus, o que foi aquilo? Foi bem diferente. Interessei muito pelos textos de Brecht. E eu passei a ler outros artigos, livros, que eu gostei, eu me interessei muito. E eu gosto dessas coisas diferentes. As conversas em questão do feminismo, da cultura negra, da mulher negra perante a sociedade. E que até mesmo, eu como negra hoje, eu posso falar que até mesmo eu não sabia que existia todo um contexto por trás disso. A gente vê a superfície, a galera vê a superfície, mas a gente também tem que procurar conhecer qual que são as nossas origens, raízes. Só que eu ganhei um poder, minha filha. Então, eu acho que é mais essa questão de empoderamento. Que nem eu falei, eu sei que eu posso resgatar aquilo. Então, eu acho que traz muito isso. E qual que é a minha raiz, que é de verdade, entendeu? Sem ter essa comparação padrão. Então, eu acho que eu gosto de ser diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.